Olá, galera, tudo bem? Como vocês estão? Está indo bem nos estudos? Então, hoje a aula vai ser do movimento uniforme, que é bem tranquilo também. Olha, sem medo de física, vem aqui comigo tranquilo que vai dar tudo certo. Bom, conceito, o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é quando todo o trajeto você vai ter uma velocidade constante. O que isso significa? Que a velocidade média e a velocidade instantânea vão ser as mesmas. Como assim as mesmas? Isso significa que não interessa no tempo que você tiver, qualquer instante que você olhar para o seu velocímetro, você vai ter lá 80 km por hora. E se você pegar aquela equação da velocidade média, pegar o tempo e o deslocamento, você vai ter 80 km por hora, vai ser igualzinho, porque ela nunca, nunca, nunca vai mudar. Isso também significa que a aceleração do movimento vai ser nula, não vai ter aceleração. Assim, o movimento uniforme pode ser retilíneo, pode ser, na verdade, em qualquer trajeto. E, a princípio, a gente está ignorando se o trajeto é retilíneo ou não. Mas, enfim, se você prefere pensar que é e te ajuda a pensar que é, então, vamos pensando que está tudo retinho. Então, a função horária. O que é a função horária? É a função da velocidade e função do tempo, né? Assim, você não precisa decorar isso daqui, de jeito nenhum. Eu estou ensinando porque está assim, precisa ensinar, sabe? Mas você vai fazer o quê para chegar nisso? Você vai pegar essa equaçãozinha da velocidade média e você vai isolar o ΔS. Isolou o ΔS. ΔS igual a V vezes o ΔT. O ΔS é o quê? O posição inicial, não, posição final, menos posição inicial. E aí, você vai substituir isso daqui, nessa equação aqui, vai chegar nisso, entendeu? E aí, você vai isolar esse S para ficar bonitinho só. E vai chegar aqui, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E lembrando que esse tempo aqui é você considerando que o tempo inicial já é zero, tá bom? Bom, agora, movimento progressivo e retrógrado. O que é isso? Bom, você vai definir uma origem e uma orientação para o seu movimento que você vai chamar de positivo. Por exemplo, se eu definir que para cá é positivo, todo movimento que for para cá vai ser positivo e todo movimento que for para cá vai ser negativo. Então, nesse exemplo, o progressivo seria o positivo, seria o para cá. E o retrógrado seria o negativo, ou seja, para cá. Assim, o progressivo, quanto mais passa o tempo, vai aumentar o deslocamento e a velocidade vai ser positiva. E o retrógrado, quanto mais passa o tempo, você vai diminuir o deslocamento. Assim, vai diminuir o deslocamento e a velocidade é negativa. Agora, como assim diminui o deslocamento? Bom, pensa que você está aqui, daqui para cá. Aqui é o zero e aqui é o cinco. Se você vir daqui para cá, você vai do cinco para o zero. Você está diminuindo, no caso. Mas é tranquilo isso também, gente. Normalmente, não aparece assim, sabe? Não é só se o exercício pedir, disser que tem uma orientação positiva e que o outro está indo ao contrário. Aí, a velocidade vai ser negativa, é só isso. Bom, os gráficos agora, né? O movimento progressivo, como a gente já disse, o deslocamento, que é esse eixo aqui. Desculpa, vamos voltar porque eu esqueci de explicar aqui. Esse gráfico é do deslocamento em função do tempo. Então, aqui o deslocamento aumenta, aqui o tempo aumenta. E como a gente já tinha dito, o progressivo, conforme o tempo aumenta, o deslocamento aqui aumenta. Então, está vendo que ele está aumentando. Esse aqui é o ponto inicial dele. E o retrógrado, como a gente já tinha dito, conforme passa o tempo, o deslocamento vai diminuindo. E aqui é o ponto inicial dele. Esse gráfico já é da velocidade pelo tempo. A velocidade vai ser sempre, sempre constante. Então, ela não muda, olha aqui. Ela não muda. E como a gente já tinha dito, no movimento progressivo, ele vai ser positivo, ou seja, está acima do zero. E o retrógrado vai ser negativo, está abaixo do zero. Só isso. Agora, vamos interpretar, né? Esse último gráfico de velocidade pelo tempo, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai escolher um tempo inicial e um tempo final. E aí, a gente vai fazer a área desse retângulo aqui. Esse lado aqui, ó, está vendo que ele está aqui? Então, esse lado aqui vai ser igual ao V. E esse lado aqui vai ser o ΔT. Então, a área vai ser a velocidade vezes a variação do tempo. E a velocidade vezes a variação do tempo é igual ao ΔS, que nem você pode confirmar com aquela fórmula da velocidade média. Que, lembrando, não precisa decorar. É só você prestar atenção que velocidade média, você coloca quilômetro por hora, quilômetro deslocamento, hora, tempo. E aí, você tem a velocidade. Tudo certo. Todo mundo sabe isso. Agora, aquele outro gráfico do deslocamento pelo tempo. Você vai fazer a mesma coisa de colocar o instante inicial e o final. E você vai colocar também a posição inicial e final. E aí, você vai perceber que deu um triângulo aqui, dessa projeçãozinha que você fez. E esse triângulo, ele é formado pelo lado ΔT e o lado ΔS. Está vendo aqui, que vem certinho aqui, certinho aqui? Pois é. E aí, a gente vai pegar aquelas relações de triângulo, de tangente, seno e cosseno, mas a gente só vai usar tangente. E qual que era aquilo lá? Era correr e cair na coca. Corri, que é cateto oposto sobre hipotenusa, é igual a seno. Corri, cair, cateto adjacente, que é o cateto adjacente, é o que está do ladinho do ângulo que você quer, sobre hipotenusa, que é igual a cosseno. E coca, que seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, igual a tangente. E é isso que a gente vai usar. O cateto oposto ao ângulo que está aqui e o cateto adjacente a esse ângulo que está aqui vai ser igual a tangente. Então, a tangente desse ângulo vai ser igual ao ΔS, cateto oposto, sobre cateto adjacente, que é o ΔT. Então, a gente tem que a tangente vai ser igual ao V, porque deu ΔS sobre ΔT, que é igual a velocidade. E é só isso. Tranquilo, não precisa se desesperar. Gente, quando vocês verem um gráfico assim, sempre tenta resolver por triângulo que normalmente dá certo. Bom, a velocidade relativa é quando você tem um referencial. Por exemplo, eu olhando um ônibus passando, eu estou vendo ele passando em linha reta. Agora, se eu estiver dentro de um ônibus e tiver um ônibus do meu lado, do lado de fora, outro ônibus, no caso. E eles estiverem andando um do lado do outro com a mesma velocidade, eu vou olhar para outro ônibus e vou achar que ele está parado. É como se ele estivesse parado do meu lado. Mas isso não significa que ele está parado, porque se tem uma pessoa na rua, ela vai achar que os dois estão andando, certo? Ou, no caso, eu estou andando com o ônibus também. O ônibus que eu estou está parado em relação a mim. E é só isso. E o objeto também terá velocidade relativa maior do que assim. Se alguém olha eu correndo para frente de um ônibus, essa pessoa me vê andando, correndo na velocidade. Eu vejo o ônibus vindo em uma velocidade maior e o motorista do ônibus me vê correndo em uma velocidade maior do que essa pessoa de fora está vendo, entendeu? Bom, agora vamos fazer um exercício. É assim, conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava uma altitude de 2 mil metros, sem isso daqui, um piloto francês viu que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face, apanhando-a rapidamente e ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois... Ah, ele foi disparado em direção ao avião francês. Friado pelo ar, parou justamente na frente do piloto. Não faz sentido, né? Se o ar freasse as balas, as armas seriam ineficazes. O avião se movia no mesmo sentido que o dele. Com velocidade visivelmente superior. Não, não, não. Porque se a velocidade fosse superior, o avião passaria da bala e... Né? Esquece a bala. Ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante que o avião francês passou. Não, porque também a bala ia atravessar o avião e ia estourar o avião. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Então, se ele se movia no sentido oposto, a gente ia ver a bala mais rápido, né? Então, o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Sim, ele, o avião e a bala estavam andando com a mesma velocidade, por isso que ela parecia parada na frente dele. Então, assim, é a E. Próximo. Uma empresa de transportes precisa efetuar uma entrega de encomenda o mais breve possível. Para, entanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância é de 80 km. No segundo, o comprimento vale 60 km e a velocidade máxima é 120 km. Desculpa, tive que espirrar, mas continuando. A velocidade máxima é de 120 km. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo ande em velocidade máxima, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, a gente vai pegar o trecho 1 aqui e o trecho 2 aqui e vai calcular as velocidades médias. No trecho 1, a velocidade permitida é de 80 km por hora e o deslocamento é de 80 km. Aí, você vai pegar aquela equação da velocidade média e vai isolar o ΔT e você vai descobrir com esses valores aqui, que é 80 km por hora sobre 80, que o ΔT1 vai ser de 1 hora, que é no trecho 1. No trecho 2, você vai ter 120 km por hora e o ΔS2, o deslocamento, vai ser de 60 km por hora. O ΔT2 vai ser, então, de meia hora. O tempo total que ele quer saber de deslocamento vai ser o V1 mais o V2, que, no caso, é 1 hora mais meia hora, que é 1 hora e meia, que está na letra C. Aqui, letra C. Bom, bons estudos e fiquem bem!